Eu moro no terceiro estado mais obeso dos Estados Unidos e eu tentei seguir uma dieta de perda de gordura. Mas você deve estar pensando, pra que essa menina não vai fazer dieta de perda de gordura magrela desse jeito? Não tem necessidade. Bom, essa ideia começou por três motivos. Número um, eu estava insatisfeita com a minha barriguinha. No vlog anterior, eu mencionei que eu chutei o balde na dieta porque aumentei o volume de corrida. Errei feio e a pancinha veio como consequência. Calçadinha estava ó, uma beleza. Em segundo lugar, eu tenho tireoidite de Hashimoto, mais conhecida como hipotireoidismo. E ela não gosta de dieta muito calórica, sabe? Por muito tempo. Então, estava na hora mesmo de eu dar um respiro pro meu corpo. E em terceiro lugar, foi porque a minha nutri mandou. Eu quero dar uma batalha na tua dieta, até pra eu ter uma clareza um pouco melhor da Embodid que você está fazendo. E dar uma limpada nesse teu receptor de insulina. Porque, apesar de ser uma dieta de manutenção, pro teu biotipo ainda é uma dieta muito alta que você pode aplicar pra qualquer pessoa. E isso, a longo prazo, vai fazer com que você ganhe só gordura e mais nada de massa muscular. Pelo menos 45 dias eu tenho que dar um respiro aqui na tua dieta, pra você responder melhor quando eu for subir esse estímulo de novo. Então, o que a gente tem pra fazer hoje, Bia, realmente é dar uma boa limpada na sua dieta. Preparado pra comer pouco, então? No início desse desafio, eu estava pesando 57.25kg, com 22% de gordura e quase 45kg de massa magra. E a Nutri pediu pra eu ficar 45 dias em déficit calórico. A meta era perder meio quilo por semana, chegando aí a 54kg totais de peso corporal. Desses 3kg totais, era pra eu perder 2kg de gordura e 1kg de massa muscular. Perder massa muscular é normal, tá? Em um plano de emagrecimento. O importante é que seja o mínimo possível. O problema é que eu moro nos Estados Unidos e namoro uma americana que gosta de comer fora. Eu tô olhando o menu desse lugar, não tem nada, nada, abaixo de 700 calorias. Nada. Nada. Você tem noção do que é isso? A minha Nutri pediu que eu fizesse uma refeição livre a cada 10 dias, mas não foi bem isso que aconteceu. As duas primeiras semanas foram muito difíceis, principalmente depois do almoço. Estava 2 horas da tarde, eu estava morrendo de fome. Veja bem, eu saí de uma dieta de 2.600 calorias pra uma dieta de 1.425 por dia. Mais de 1.000 calorias de diferença. Outra coisa que eu percebi também que foi difícil foi que quando eu fazia as minhas refeições livres, eu tinha muita dificuldade em comer pouco. Eu queria comer o meu lanche e o lanche da Digníssima. Isso, na verdade, é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Você sabia disso? Quando a gente não come o suficiente, o seu corpo aumenta a sua fome e diminui a sua saciedade, porque ele acha que você está morrendo. Ele acha que está definhando ele por conta das quantidades de calorias que você está comendo. Ele vai falar, meu Deus do céu, você está me matando. Mas eu queria muito provar pra mim mesma e pra quem me segue que dá pra fazer o negócio acontecer, mesmo em um ambiente difícil. Uma das minhas alunas mais disciplinadas conseguiu perder 35 quilos em um processo de emagrecimento. Por que eu não ia conseguir perder Míseros 3? Era uma questão de honra, sabe? Aprender a me controlar, controlar os meus impulsos e entender o que as minhas alunas passam quando precisam emagrecer. A minha dieta era a seguinte. No café da manhã, eu comia um ovo inteiro e uma clara e mais uma fatia de pão com 12 gramas de cream cheese. De pré-treino, eu estava consumindo 1 grama de vitamina C. Às vezes era em formato de balinha, às vezes era em formato de solúvel, sabe? Solúvel. Enfim, no almoço, eu estava comendo 63 gramas de arroz. Uma miséria de arroz. 100 gramas de feijão. 125 gramas de proteína, que no caso eu fazia frango muitas vezes, né? E 115 gramas de vegetais. E dali salada também, viu? Além disso, a minha Nutri colocou uma frutinha de sobremesa. Que na maioria das vezes eu escolhi o abacaxi, porque dá pra comer uma quantidade maior, sabe? Por menos calorias. No lanche da tarde, eu estava tomando 40 gramas de whey, com 75 gramas de abacate e 17 gramas de aveia ou granola. E no jantar, era praticamente a mesma coisa do almoço, só que sem o feijão, né? Eram 63 gramas de arroz, 115 de vegetais e 125 de proteína. Ou seja, como você pode perceber, pouquíssimo carboidrato. Todas essas refeições. No jantar, pra ser bem sincera, eu não consegui comer arroz, porque eu ficava com muita fome muito rápido. Então, uma das soluções que eu encontrei foi utilizar outras fontes de carboidrato que estavam permitidas, né? Dentro da dieta. Que me davam mais volume por menos caloria, como a quinoa e a batata inglesa. Por exemplo, eu podia comer 150 gramas de batata inglesa cozida e 63 de arroz. Qual que você vai escolher? 150, né? Pra dar os olhos, assim, eu enche a barriga pelos olhos. Outra coisa que me ajudou muito a me manter mais saciada, foi o tipo de vegetal que eu escolhia. Eu percebi que escolher vegetais mais verde e verde escuro, sabe? E me deixavam com menos fome, tipo a couve ou o brócolis cozido ali. Então, eu passei a dar preferência pra esses vegetais, ao invés de, sei lá, tomate, por exemplo. Encher o prato de salada também ajudava bastante a enganar o cérebro, sabia? Porque eu via aquele prato farto, cheio, e eu ficava mais feliz. Eu descobri que vinagre e vinagrete, só que vinagrete sem azeite, né? São deliciosos pra você botar ali junto com a sua salada também. Então, por que sem azeite, Bia? Porque uma colher de sopa de azeite tem 120 calorias. Se você tá num processo de emagrecimento, é bom você evitar. Nessa fase também, eu comecei a tomar refrigerante zero. Depois das grandes refeições, pra mim, refrigerante zero e água com gás. Nessas refeições, porque um, me ajudava na vontade de comer doce depois do almoço. E dois, me dava aquela sensação de estômago cheio, sabe? Dava uma sensação de maior saciedade. Uma coquinha zero, geladinha, tem o seu valor, viu? Daí eu fui avaliando o meu progresso toda semana e postando no Instagram. Eu tenho uma balança de bioimpedância, que facilitou no processo, né? Mas se você não tem, você pode fazer medidas de circunferência em casa. Abdominal, quadril e etc. Fica muito bom também pra você monitorar. Mas eu não acho interessante que você fique medindo o seu peso corporal todo santo dia. Eu acho que uma vez por semana tá mais que suficiente. Se você é nova nessa jornada, não se esqueça, tá? De fazer as medidas em jejum pela manhã, de preferência depois de usar o banheiro. Outra coisa importante é se esforçar pra fazer a avaliação física depois de pelo menos 24 horas sem erros na dieta. Porque não tem condições de você fazer uma avaliação física no sábado de manhã depois de ter bebido todas na sexta-feira à noite. Enfim, eu me esforcei o máximo pra limitar as minhas refeições pra uma vez por semana. Mas na semana 5 eu deslizei legal, legal. Eu acabei exagerando e não evoluí nada de uma semana pra outra. Pra você ter uma ideia, mais ou menos, o esperado é que eu tivesse um déficit de 3.500 calorias por semana. O que leva a perda de peso de mais ou menos aí meio quilo de peso corporal a cada semana. Mas na semana 5 eu acabei comendo essas 3.500 calorias a mais, sabe? E acabei ficando no zero a zero. No mais, eu tentei segurar a onda. Por exemplo, se eu fosse pedir uma pizza, eu pedia a pizza de massa fina. Se eu fosse pedir um sanduíche, eu pedia com frango grelhado. Se fosse pedir alguma massa, por exemplo, um pad thai, que eu adoro a comida talandesa. Eu comia metade num dia e a metade no outro no jantar. Porque assim, eu usava meio que as calorias do jantar, né? Eu ficava tantas calorias a mais. E sempre que eu me lembrava, eu tomava 15 gramas de psyllium. Depois dessas grandes refeições, dessas refeições livres. Porque eu não sei se você sabe, o psyllium é uma fibra solúvel. Que diminui a absorção de gordura e açúcar dessas refeições. Se você tá aprendendo algo novo nesse vídeo, já deixa o like aí. Vai, é tão rapidinho, custa zero reais. Mas pra mim, é muito valioso. Obrigada. No geral, eu perdi uma média de 450 gramas por semana. Com exceção, né, da semana 5, que eu fiquei no zero a zero. Eu também esqueci de comentar, desculpa, mas eu esqueci de comentar que eu tava treinando musculação quatro vezes na semana e corrida duas vezes. Mas o meu treino não estava otimizado pra perda de gordura. Ele tava otimizado pra ganho de massa muscular. Então, só a dieta que tava me dando esse gás pra perder gordura. No final das contas, eu perdi 2,7 quilos de peso totais. Sendo desse 2,7, 1,4 quilos de gordura. 750 gramas de massa muscular. Mais ou menos 500 gramas de retenção. Tudo isso em 45 dias. Eu fiquei devendo aí, né, do total 300 gramas daquela semana que eu caí em tentação. Mas eu acho que eu fiquei bem feliz com o resultado final. Julgando que eu fiz mais refeições livres que a Nutri queria que eu fizesse. A barriga voltou ao normal. A minha pele ficou mais bonita e saudável e eu fiquei bem mais produtiva. Porque normalmente eu sinto muito sono, pois como as minhas refeições sempre foram ricas em carboidratos, eu tento sentir muito sono depois do almoço. Mas com essa dieta eu não senti. Eu tava bem alerta, bem disposta, bem mais produtiva depois do almoço. Eu também achei legal que eu não perdi performance na musculação. Por mais que eu tenha perdido um pouco de músculo, que é normal, eu consegui aumentar as cargas e ganhei bastante força. Na corrida eu não vi muita diferença porque eu tava treinando pra manutenção e não pra ganho de performance. Então ficou no zero a zero ali. Tudo mais, até que eu gostei desse desafio. A minha maior dificuldade foi não beliscar depois do almoço, né? E pra isso eu me entupi de água, chá, refri zero, água com gás, enfim. Provavelmente também ajudou na pele. E você, qual foi a sua experiência com dietas pra perder peso? Me conta aqui nos comentários. Se você tá buscando um treino de emagrecimento baseado em evidências científicas que já ajudou dezenas de mulheres a perder gordura, já dá uma olhada aqui no link da descrição. Um beijo e até a próxima.